Este vídeo foi patrocinado por um capturador. Visite o site na descrição para mais informações. Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben. E neste vídeo, vamos ver uma partida de asa alquímia na prática. Para conhecer o preparo e as regras do jogo, clique no ícone aqui em cima. Nosso jogo se encontra em sua segunda rodada, com os jogadores já tendo feito uma jogada cada um. Em sua jogada, o jogador cinza resolve ativar a localização Floresta Labirinto. Para isso, ele deve utilizar ao menos dois de seus peões para superar a quantidade de peões do jogador roxo ali presente. O peão do jogador roxo é posicionado no centro da cidade. Ele rola o dado, buscando atingir quatro gols ou mais, para tentar obter bônus pelo local. Mas não é bem sucedido. Ele coleta duas flores de mana, o recurso verde. A jogadora laranja também decide utilizar uma localização. Ela escolhe a estrada crônica. Como não há nenhum outro jogador presente no local, basta a utilização de um de seus peões para coletar o recurso. Ela lança o dado e obtém um 6, o que lhe garante o bônus do local. Ela adiciona duas areias da alma, uma neve ancestral e uma flor de mana a seu tabuleiro. A jogadora roxa decide coletar uma carta de encomenda. Ela posiciona um de seus peões sobre o local da carta e coleta a encomenda para produzir um cadinho. Ela posiciona a carta sobre seu tabuleiro. Ou deveria. Para salvar mais espaço, vamos deixá-la ao lado do tabuleiro. A carta de encomenda é imediatamente reposta. O jogador cinza decide tentar completar suas duas encomendas e posiciona um de seus peões na forja caldeirão da bruxa. Ele rola o dado tentando obter um 6, mas não é bem sucedido. Ele reduz de seu tabuleiro os recursos e conclui a taça de bacos e a caneta tinteiro para um total de 9 pontos. Como o jogador não conseguiu uma boa rolagem no dado, ele não recebe um pouco adicionais. Novamente, é a vez da jogadora laranja. Ela também deseja concluir suas encomendas e dispõe de dois peões para poder utilizar o espaço de forja ocupado pelo jogador cinza. Ela paga os recursos necessários e rola um dado, obtendo um 4. Sem bônus, ela avança 6 pontos por este serviço. Como a forja a permite a conclusão de duas encomendas ou fabricação de elixires, o que chamamos de transmutação, e ela dispunha de apenas uma encomenda, ela decide utilizar sua outra ação para fabricar um elixir. Ela deve pagar dois recursos diferentes para isso. Ela recebe um ponto por fabricar um elixir, mas esqueceu-se de avançar o seu marcador. A jogadora roxa deseja obter recursos, mas nenhuma das localizações oferece os que lhe interessa. Ela decide, portanto, tentar a sorte com uma localização as escuras e posiciona um de seus peões acima do baralho. A localização Ilha Sem Nome é revelada. Ela rola o dado buscando obter um 6, mas obtém um 2. Ela adiciona um fogo primordial ao seu tabuleiro e retorna a carta sacada para o fundo do baralho, virada para baixo. O jogador cinza está sem encomendas no momento, e decide dispor de dois de seus peões para remover o da jogadora cinza de seu local e coletar em encomenda de água flamejante. A carta é reposta imediatamente. Ele deveria ter adicionado a carta ao topo de seu tabuleiro, mas se distraiu e a colocou na pilha de encomendas concluídas. Ao menos, ele não recebeu pontos por isso. A jogadora laranja, também precisando de mais encomendas, decide deslocar os peões do jogador cinza para coletar em encomenda recém aberta. Ela precisa dispor de três peões para isso. A jogadora roxa, em sua terceira jogada, decide coletar alguns recursos na estrada crônica. Ela desloca o peão laranja para aquele local e obtém um 2 em sua rolagem de dado, insuficiente para qualquer bônus. Precisando muito de um azul para concluir a sua encomenda, o jogador cinza decide visitar o deserto gelado de Caraclay. Ele obtém um 3 em sua rolagem, abaixo do objetivo de 5, e adiciona apenas 3 neves ancestrais a seu tabuleiro. A jogadora laranja visita a floresta labirinto e obtém duas flores de mana. Com sua rolagem de dado de 5, ela supera o número alvo, de 4, e obtém uma flor adicional. A jogadora roxa, que conseguiu maximizar o seu uso de peões, ainda possui 9 peões. Ela utiliza 3 destes para deslocar os seus próprios peões na estrada crônica e obter mais uma areia da alma. Ela utiliza 2 peões adicionais para garantir uma pontuação extra em sua rolagem de dados. Ela obtém um resultado de 5 em sua rolagem, o que está abaixo do número alvo. Mas, contando com um modificador de mais 2, pelos dois peões acima do mínimo necessário utilizados, a jogadora obtém êxito e coleta recursos adicionais. O jogador cinza utiliza um peão para coletar a encomenda de nível A, maçã dourada. Desta vez, ele se lembra de posicioná-lo no lugar correto. A carta é imediatamente reposta. A jogadora laranja utiliza no seu último peão para contratar a assistente Xiera. Esta carta deveria ter sido substituída imediatamente. Mas os nossos jogadores se esqueceram de o fazê-lo. Mas não se preocupe, eles lembraram disso mais tarde. Como ela não possui mais peões, ela está fora desta rodada. A jogadora roxa decide concluir o seu objetivo nível B para poder liberar os objetivos A para si. Ela decide gastar apenas um peão para isso. Portanto, seu peão é alocado acima do baralho. Ela saca um outro caldeirão da bruxa. Em sua rolagem de dado, ela obtém um 1, insuficiente para receber bonificações dessa forja. Ela reduz os seus recursos e conclui sua encomenda para receber 7 pontos. Como essa forja lhe permite um total de 2 transmutações, ela reduz 2 recursos diferentes adicionais para produzir mais um elixir. A carta de forja é devolvida para o fundo de seu baralho. O jogador cinza utiliza seus dois últimos peões para concluir a sua encomenda ativa. Ele reduz seus recursos e rola o dado para um resultado de 3, incompatível com os números demonstrados na forja. Ele apenas avança 11 pontos. A jogadora roxa utiliza dois peões para coletar a encomenda nível A recém-aberta. Os outros jogadores são pulados, e a jogadora roxa, novamente, utiliza o seu último peão para coletar mais uma encomenda. Como todos os jogadores já utilizaram todos os seus peões, a rodada chega ao fim. Todos os peões retornam para os seus respectivos donos, e todas as cartas abertas na mesa são retornadas a seus respectivos baralhos, reembaralhadas e redistribuídas no tabuleiro. Para dar início à nova rodada, os jogadores devem pagar um peão para o centro da cidade para cada assistente que tiverem contratado. E assim, uma nova rodada tem início. Neste vídeo, vimos um trecho de jogo de Ars Alquimia, por Kuro, na prática. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, Tesson! Tesson!